O animal parado na cocheira ou ele totalmente parado em qualquer ambiente, ele termina perdendo a densidade óssea e de uma forma bastante rápida. Se tu fizeres um rei-x no dia 1, tu fizeres 7 dias após, 14 dias após, tu vai ver uma grande diferença na densidade do osso desse animal. Uma das tecnologias que eu tenho utilizado bastante em animais em repouso seria a plataforma de movimento dinâmico. No caso de laminite, tanto aguda como crônica, no caso de qualquer patologia que tu necessite, um incremento da circulação, da circulação geral, da circulação periférica. No caso de animais ansiosos para relaxar, porque libera a serotonina também é bastante interessante. No caso de acidose, porque ela colabora para eliminar toxinas, então é bastante interessante para aquele animal que já tem o problema, então durante as provas, fazer a utilização prévia, fazer após a etapa da prova. Da forma preventiva, eu utilizo muito a plataforma para o pré-aquecimento do animal. Seja um animal saudável ou um animal que tenha alguma patologia, então não é um cavalo que tu tenha que aquecer muito, porque ele vai estar sentindo, está claudicando. Então tu faz o pré-aquecimento de todas as estruturas, porque mais de 97% da musculatura vai ser trabalhada, tendão, ligamento às estruturas. E aí depois também da prova, uma das coisas que a gente utiliza muito para eliminação de toxina, e o cavalo relaxa bastante, seria para o resfriamento. Então tu faria 10 minutos, não são 20 minutos do aquecimento do resfriamento. Tu faz o aquecimento durante 10 minutos, e depois quando o animal volta do trabalho, tu faz o resfriamento, que nós começamos na intensidade de 100 até o zero.